Vamos lá em Manaus, são 12 horas e 38 minutinhos, aqui ó, aqui ó, acompanhando aqui aos passos pra chegar aqui na nossa Copa de hoje e nós temos aqui esse, eita, quase que eu derrubo tudo aqui as caixinhas, ó, o nosso prêmio de hoje do Agora Premiado, vai que eu vou colocar na frente das caixinhas, viu Rui? Olha aqui ó, vale almoço da Divó, gostinho, gostinho caseiro de vó, que é o nosso Agora Premiado de hoje e você de casa não vai falar, hoje você vai ter que falar aí ó, vai ter que falar gostinho caseiro de vó, já tem telespectador na linha, vamos pro Alfredo Nascimento, alô Alfredo Nascimento! Gostinho caseiro de vó! É assim que eu gosto, beleza, eu falo com quem? Joelma! Quem? Joelma! Ô Joelma, eu já ia perguntar cadê o Chimbinha? Ah, o Chimbinha tá cantando só agora! Você tá com mais alguém aí em casa? Sim, eu, minha filha, meu filho e minha sobrinha! Você vai trazer todos eles aqui pro programa pra vir pegar seu prêmio? Vou, vou levar tudinho! Beleza, vamos tirar fotos aqui, tá bom? Oi? Vamos tirar fotos aqui! Tá bom então! Prepara a câmera, prepara a máquina Love! Tá bom, pra mim que horas? Aí é com você, tem que vir até as 5 da tarde! Tá, você vai sair daqui de casa! Corre mulher, corre! Beijo pra todos aí na sua casa! Olha aí, feliz da vida! E falou certinho mesmo, hein? São 12 horas e 39 minutinhos amanhã! Tá, o quê? Você tem que vir amanhã na hora do programa, viu? Joelma! Ô Joelma, tá me ouvindo ainda aí em casa, né? Na hora do programa você tem que vir aqui, tá bom? Joelma, tá me ouvindo aí, já? Tá na linha ainda? Joelma! Tá me ouvindo aqui? Sim! Bonito, vai ficar bonito! Sério? Tem que limpar o seu televisor direitinho aí! Não, não dá pra limpar! Escuta, amanhã você vem na hora do programa pegar o prêmio, tá bom? Tá, amanhã, né? Amanhã, na hora do programa! Chega aqui 10 horas, tá bom? Tá bom! Não me deixaram, talvez vou ali te ver! Tá, dá o tempo de chegar aqui certinho pra você participar do programa com a gente e receber esse prêmio! Beijo, Joelma! Beijo pra todos aí! Tchau, tchau! Ó, o programa chegou ao fim! O nosso muito obrigado pela sua companhia! Amanhã a Marcia Lás vai estar aqui, mais uma vez, estar aqui com a gente! Se Deus quiser, ela vai estar sim! E pra você, uma ótima tarde! Fique com as fotos da internet chegadas pelo nosso WhatsApp! Beijo a todos, até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!